O Mostra Pra Vocês Como se dança o baião Quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, junto de meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião O baião, o baião, o baião Eu já dancei no Pará, toquei sanfone em Belém Cantei lá no Ceará e sei que nem se convém Por isso eu quero afirmar com toda satisfação Eu sou o baião, o baião, o baião O baião, o baião, o baião Eu já dancei, balancei, chamei o samba e xerém Mas em baião vem o quê? Que as outras danças não tem Quem quiser sorrir, toda satisfação Vou cantar, dançar o baião O baião, o baião, o baião Eu ainda há poucos dias, até poucos dias Eu me perguntava, valeu a pena viver? Valia sim, valeu a pena O reconhecimento do que você fez O amor dos conterrâneos Me autoriza dizer, valeu a pena viver O amor dos conterrâneos O amor dos conterrâneos O amor dos conterrâneos O amor dos conterrâneos Obrigado.